Combustivo infinito, aqui no PooTutoriais sem enrolação. É, tá bom. Ó, vamos subir três blocos só pra colocar um pistão grudento virando pra frente. Depois vamos quebrar esses dois aqui. Feito isso, só colocar dois blocos de slime dessa forma. No de baixo a gente vai colocar esse coral fã aqui. Pode ser qualquer um. Pra quem não sabe, esse coral fã você consegue lá no bioma de coral nos corais. Depois só colocar o carpete da cor que você quer duplicar. Vou colocar uma alavanca aqui só pra vocês verem como funciona. Se você não quiser ficar belugando a alavanca aqui, pode colocar um observador. O observador ele tem essa cara aqui de quem observa. Ele tem toda a razão. Vamos colocar dois aqui, sempre com a bolinha vermelha pra trás. Depois quebramos esse aqui e colocamos outro observador um olhando pro outro. E pronto, tá feita a nossa farm de carpete infinito. Vamos melhorar isso aqui? Então bora lá. Ó, da mesma forma que a gente fez aquele lá, a gente vai fazer aqui só que vários. A diferença é que ao invés de observador, você vai ligar todos os pistões com redstone. No finalzinho você vai fazer um curto. Liga o comparador. E no final põe uma alavanca aqui pra ligar e desligar essa loucura que tá acontecendo. Ah, ó. Interessante também você colocar um sistema aqui pra pegar os carpetes automáticos. Ó, daqui você vai encontrar quatro blocos no centro e coloca um bloco de redstone. Na frente vamos colocar um baú. Posiciona os funis assim. Puxa um trilho elétrico. E aqui vamos preencher com funil começando por aqui. E depois aqui eu vou colocar vidro, mas só pra gente poder enxergar. Mas você pode preencher com qualquer bloco. É só pros carpetes não saírem voando daqui. Todos os carpetes vão ser direcionados pra esse baú aqui. Pronto. Fizemos uma farm de... Que neve, hein? Nossa, Griglão, pra que tanto carpete? Pra você se inscrever no canal e deixar o seu like. Que bacana. Falando sério agora, você pode cobrir o mundo com carpete. Você pode fazer desenhos extremamente criativos. Ou combustível infinito pra sua fornalha. Faça o mesmo esquema que ensinei logo no começo do vídeo. Só que com uma slime e um carpete a mais aqui. Se quiser. Na fornalha você vai colocar um funil segurando shift aqui atrás. Mais um aqui. E mais um segurando shift e mirando no próprio funil. Pro carpete não ficar voando, você vai precisar fazer um túnel com esse tipo de bloco aqui de terracota. Eles não grudam na slime, então não vai zoar a tua farm. Depois você pode colocar vidro onde a slime não encosta. E pronto. Um carpete já é o suficiente pra manter umas três fornalhas acesas pra sempre. Acho que eu exagerei aqui. Esse sistema aqui você pode encaixar na fornalha industrial que eu ensinei no vídeo anterior. Isso aqui é um exemplo, tá? Então a gente vai colocar ela no canto. Criar uma escadinha aqui só pra gente poder ligar a loucura. Aqui em cima a gente vai colocar a carne, tá? Então ele vai começar a jogar a carne toda aqui. E aqui tá sendo alimentado todos os carpetes. Aqui atrás, ó, botei um funil. O funil tá ligando pra lá. Então ele vai começar a jogar pra cá. Ele enche até chegar aqui, tá? Eu fiz um lixinho aqui. Quando chega a quantidade absurda de carpete que tá produzindo aqui, ele chega a entupir. Então, quando ele chegar aqui, ele vai começar a jogar fora pra mim. Pra fazer esse lixinho aqui, eu vou ter que usar o dropper. Tem essa carinha de besta aqui. Ó, você pega um comparador aqui. Põe um repetidor nessa posição. Pega a redstone. Liga, 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 liga. E aqui vocês vão pôr uma pedra. Pimba. Liga mais um redstone. Toda vez que tiver algum item dentro dele, ele vai começar a jogar fora. Aí, pra não acumular no chão, coloquei essa lava aqui. Então ele vai começar a jogar fora e vai ser destruído o item. Se você achou esse sistema muito simples, aqui a gente tem uma versão bem mais elaborada pra sua casa. Tendo um sistema de liga e desliga. Um carrinho que vai ficar andando com os itens que você quer assar. Um sistema pra fazer ele parar de andar caso não tenha mais itens. Dois sistemas de combustível infinito. E uma lixeira que desliga a produção de combustível caso tudo isso aqui fique cheio de carpete. E tudo isso aqui você pode esconder em algum canto da sua casa. Se você quer saber como faz um desse igualzinho, me aguarde no próximo vídeo. Valeu!